Aê, esse é pra barulhar nas favelas, hein? Lê isso não tem uma dor Vai, vai OI Vai, vai DJ WS É esse pico, caralho Vai 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 Vem no duelo, bode o passinho Vai rapiscando, vencendo o roubinho Vai rapiscando, vencendo o roubinho Vai rapiscando, vencendo o roubinho Os menores são fodas do passinho de favela Os menaçam fora do passeio de favela Taca, taca, taca tudo nela Taca, taca, taca tudo nelas Chama a dopinha pra dança, chama a dopinha pra dança Pega na minha balança, chama a dopinha pra dança Pega na minha balança, pega na minha balança Pega na minha balança DJ WF, ae, respeita, saco de lado É isso que pique o caralho Vendo o duelo, bota o passinho Vendo o duelo, bota o passinho Vai rapiscando, bota o 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 bota Taca, taca, taca tudo nela Vai! Taca, taca, taca tudo nelas Vai! Chama as dovinha pra dança Pega na BIM e balança, chama a dopinha pra dança Pega na BIM e balança Vai, 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 vai DJ WS? Oi Oi Oi